R$ 1,00 ano de fabricação 2021, moeda valorizada por apresentar erro no momento da cunhagem. Caso você conseguiu essas moedas, saiba que você tem uma peça diferenciada e muito procurada por colecionadores. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Por incrível que pareça, esta moeda de R$ 1,00 ano de fabricação 2021 quase não sai do papel. Nos acréscimos do final do ano, ela saiu com uma produção inicial de 40 milhões de unidades. Em comparação com as demais produções das moedas de R$ 1,00 em anos recentes, foi uma tiragem muito baixa e houve um alvoroço entre os colecionadores para obter essa peça para compor a sua coleção. Muitos conseguiram em banco de distribuição já no ano 2022. Só que ela teve uma atualização na sua produção. De 40 milhões de unidades, ela pulou para 63.744.000 unidades. Mesmo assim, já é uma produção reduzida. Nos dias atuais, ela é comum sem apresentar nenhum erro. No estado de conservação de MDC, está sendo negociada na faixa de R$ 2 a R$ 3. Soberba, tem variações à média de R$ 3 a R$ 5. Já uma flor de cunho, os valores chegam no máximo de R$ 10. Mas a moeda com defeito tem valores bem mais consideráveis. É o que esta aqui nos apresenta. No alinhamento padrão moeda que giramos ela de cima para baixo, deixamos a palavra real nesta posição, faço o giro nesse sentido, Aqui nós temos a efígide da república posicionado para a esquerda. Esse é o famoso reverso horizontal para a esquerda. Lembramos que neste ano, há registro dela no reverso horizontal para a esquerda e poucos exemplares com reverso invertido. Caso você venha e encontre ela no reverso horizontal à direita, É uma posição que se torna muito escasso de estar conseguindo. Mas só que não é impossível. O cunho da rotação girou. Temos aqui a peça autêntica em mãos no reverso horizontal para a esquerda. Ela pode apresentar também no reverso em ti, já foram encontradas. E também no reverso horizontal para a direita, que é saindo nesta posição. Vamos conferir o valor desta moeda para o reverso horizontal à esquerda. De acordo com o catálogo atualizado para o ano 2025. E também as negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais. Aqui o catálogo nos traz apenas a data 2021 no reverso horizontal à esquerda, que é a peça apresentada. Sugestão de valor é de R$ 90,00. Podemos identificar o preço que o catálogo sugere. R$ 90,00. Já é um valor significativo. Multiplicação de 90 vezes o seu poder de compra por apresentar este erro. Mas em 90 noeda de R$ 1,00 2021 que você conseguir, no máximo que você vai ter a oportunidade de achar no troco, é uma ou duas. E é muito difícil. Às vezes você garimpa muito mais e não encontra nada com este defeito. Esta peça tem valor comercializado nas redes sociais entre os colecionadores de R$ 50,00 até R$ 80,00. Podem ter alteração tanto para mais quanto para menos. Isso vai depender muito da necessidade do colecionador em ter essas peças na sua coleção. Se você já gostou deste vídeo, dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, para que quando o novo vídeo for lançado, chegue em você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.